Narrativa. Fulano tá fazendo uma narrativa. Isso que eles estão fazendo é impor uma narrativa. Muito se fala sobre a narrativa na política. Mas o que será que é isso? Como é que funciona essa história de construir uma narrativa política? Como impor a sua narrativa e fazer o eleitor pensar como você? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e principalmente eu gosto mais disso. Deixe o seu comentário aqui. Eu quero ver você me xingar hoje aqui nesse vídeo sobre narrativas. Principalmente depois do advento das redes sociais, a palavra, a expressão narrativa ganhou ainda mais força. Então você vê sempre um político acusando o outro, um lado acusando o outro de fazer uma narrativa, de construir uma narrativa. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que é uma narrativa? Por que todo mundo faz narrativa? Por que todo mundo da política constrói uma narrativa? Por que isso é importante? E como você, candidato, político ou o que for, pode construir também a sua narrativa? Primeiro, para a gente entender, narrativa é uma história. Mas aí você vai falar assim, Lucas, narrativa é uma mentira? Não. Lucas, narrativa é uma verdade? Não. Narrativa é uma versão da história que o político, ou que o grupo político, ou que a corrente ideológica decide contar. Então não é verdade, mas também não é mentira. É apenas uma versão. E por que todo mundo cria uma versão? Para tentar convencer as pessoas de que a versão dele é a melhor, ganhar identificação dessas pessoas, e, obviamente, depois ganhar apoiadores, votos, etc. Então só para você entender um exemplo, a gente tem aí a questão da pandemia. Lá no começo, e até agora um pouquinho, o presidente Jair Bolsonaro diz que não adianta fechar o comércio, que isso só vai quebrar o Brasil, que a gente tem que encarar a doença de frente, que iria morrer gente mesmo, mas que agora, além de morrer gente, o comércio, a economia está quebrada, e que a culpa disso tudo é dos governadores e prefeitos, e até do próprio STF, que resolveu tirar poderes dele, etc. E que ele avisou desde o começo de que o Brasil iria quebrar com esse fecha-tudo. Do outro lado, você tem os governadores, a oposição, que diz que era necessário, sim, fechar para dar segurança para as pessoas. Mas que o Brasil está fechado há tanto tempo, e que o comércio e a economia estão sendo prejudicadas por tanto tempo e de forma tão grave, porque o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, não teria comprado vacinas em tempo hábil, e em quantidade para que vacinados, o Brasil pudesse retomar suas atividades econômicas. Eu sei que tem gente que está vendo esse vídeo, que concorda com o que diz o presidente, e eu sei que tem gente que está vendo esse vídeo, que concorda com o que diz os governadores. Você viu como não existe verdade, não existe mentira, existem versões de um mesmo fato, e cada grupo, cada pessoa, de acordo com a sua vivência, com a sua trajetória, com a sua ideologia, com o seu gosto político, adota uma ou adota outra versão, ou cria uma nova versão em cima dessas duas versões. Isso é construção e imposição da sua narrativa, você pegar um fato e criar a sua versão da história. Mas basta eu chegar e falar assim, não, eu acho isso, isso, aquilo, eu acho isso, isso, aquilo, não, uma narrativa, ela precisa ser construída de diversas maneiras, ela precisa ser crível, ela precisa organizar uma lógica, para que as pessoas passem a entender. Então, por exemplo, quando você for criar a sua narrativa, você for criar a sua versão do fato, é muito importante que você baseie em fatos, em outros fatos, ou correlacione fatos, até que não tenham ligação entre um ou outro, para que você construa e dê credibilidade a sua versão da história, a sua narrativa. Então, novamente, eu volto no exemplo da pandemia. Então, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele se posicionava mais contra a questão do lockdown, contra a questão do comércio e tal, ele ia e mostrava países igual a Suécia, que não fechou, e segundo ele teve poucas mortes, ou países que fecharam e tiveram mais mortes, ele se apoiava em dados da pandemia, de que, olha, agora está caindo, e mesmo assim mantém tudo fechado, o objetivo deles é quebrar o Brasil, ou ele mostrava governadores que faziam aglomeração, mas fechavam o comércio. Então, assim, ele juntou vários fatos, vários dados, vários componentes, para criar a versão dele. E o mesmo, os governadores que mostravam, olha, enquanto países que estão vacinando, que estão se imunizando, que compraram mais vacinas, estão caindo, as mortes no Brasil estão subindo. Então, se a gente tivesse, as vidas seriam poupadas, teriam menos mortes e etc e tal. Então, eles juntaram fatos também para construir e dar credibilidade à versão deles. Então, por exemplo, você vai pegar um fato aí na sua cidade, vamos dizer, uma obra que está parada. Se você é da oposição, você vai mostrar o quanto aquela obra parada prejudica as pessoas. Que a prefeitura tem dinheiro em caixa e não termina a obra. Que a prefeitura está gastando com outra coisa que não era necessária, com salários de assessores, com criação de cargos e etc. E que se economizasse aquele dinheiro, daria para fazer aquela obra. Que o prefeito está sem vontade de política, de fazer aquela obra tão importante para as pessoas, que a dona Maria não consegue sair de casa, ou está perdendo coisas, está perdendo oportunidades por falta daquela obra. E se você é da situação, você vai mostrar que, olha, essa obra nunca tinha sido feita, o prefeito que começou, e só com esse começo, já está beneficiando as pessoas assim e assim, já está gerando não sei quantos empregos. As outras cidades da região pararam todas as obras, e o prefeito, mesmo que em ritmo lento, continua fazendo algumas obras. É que tem outras obras mais importantes que estão sendo feitas em tal, tal, tal e tal lugar. Então, em tudo, na política, se você não construir, não dar credibilidade à sua narrativa, e não tentar impor ela para que as pessoas aceitem a sua narrativa como verdadeira, você não vai ganhar o debate público. E aí muitas pessoas estão falando assim, Lucas, mas a gente vê que tem muita narrativa mentirosa, tem muita narrativa, você falou que não tem mentira, mas tem muita narrativa que é mentirosa, que a gente vê que tem mentira, que o cara fala uma coisa, e amanhã essa coisa não se prova, essa coisa muda, ou o cara muda de opinião. Acontece mesmo. Apesar de você ter que ter uma linearidade, 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 ser linear na sua narrativa, você tentar, com pequenas micro narrativas, construir uma grande narrativa que tenha uma coerência, até para que as pessoas não pensem que você é um líder fraco, que muda de opinião, ou que sua narrativa é falsa e ela muda a todo momento ao sabor do vento, você tem que corrigir rumos. Então, por exemplo, você pensa no presidente Jair Bolsonaro. Ele mesmo, quando começou a história das vacinas, ele tirou o sarro da vacina do Butantan, da Coronavac, disse que não funcionava, disse que ninguém do mundo estava comprando, disse que não iria comprar, disse que pegar a doença, que se contaminar era mais efetivo do que se vacinar, que as vacinas ainda eram testes, que a pandemia não existia. E depois, ele foi corrigindo os rumos disso, ou pelo menos, sem dar um cavalo de pau, 360 graus, mas tentar corrigir isso. Ele foi lá, comprou vacina, disse que estava comprando, você vai nas redes dele agora, todo dia ele anuncia uma compra, ou a chegada de um lote novo de vacinas. ele diz que, olha, o governo federal investiu tanto, colocou tanto, fez tanto, trouxe, fechou tantas doses, contratou ali, então ele mesmo, vai ajustando a narrativa dele, para que ela continue, inclusive, crível. Ah, Lucas, mas não dá para fazer política, sem essa história de narrativa? Não, não dá, porque o debate público, a construção do marketing político, a disputa, se dá somente em torno das narrativas, porque assim, tem gente que fala, não, mas eu sou o mais competente, eu estudei mais, eu trabalhei mais, eu produzi mais, mas se as pessoas não encararem essa versão, as pessoas não entenderem essa versão, as pessoas não compreenderem que a sua versão, de que você é o mais preparado, mas por que você é o mais preparado, que você é o que mais trabalhou, mas por que você é o que mais trabalhou, que você é o que mais construiu, mas por que você é o que mais construiu, não adianta nada o que você fez, porque no debate público, felizmente ou infelizmente, mais importante do que aquilo que você fez, é aquilo que as pessoas sabem, pensam e entendem, do que você fez, e isso é construir e impor narrativas, então você que está aqui, porque vai ser candidato, porque quer ser candidato, ou quer entender um pouquinho mais, sobre a construção da comunicação política, do marketing político, seja do que for, precisa saber que a política, o debate público, não sobrevive, sem a construção de narrativas, e o confronto delas, então por vezes, tem aí na sua cidade, uma construção de uma narrativa, algum candidato, algum grupo político, tem uma narrativa desenhada, e você quer espaço político, olha a oportunidade, de você construir, a sua versão do fato, diferente, daquela versão, ah, Lucas, mas é que muitas pessoas, já acreditam naquela, mas você pode, fazer outras pessoas, e formar um grupo, de pessoas que acreditam, na sua versão, basta que você, vá ao público, mostre, o tempo todo, porque uma narrativa, não se constrói, com um post, uma narrativa, não se constrói, com uma ação, se constrói, com várias ações, com um conjunto, de ações, para mostrar, que a sua versão, da história, também é crível, e aí você pode, por exemplo, se não dá para ser, candidato a prefeito, e derrubar o prefeito, e etc, você ser candidato a vereador, e pegar todo mundo, que é da oposição, que não conta, com essa outra, versão da história, e que não tem, quem represente, essa outra, versão, do fato, então é isso gente, vocês aprenderam hoje aqui, o que é narrativa, como os políticos usam, até com exemplo, e principalmente, como você, aí na sua cidade, independente do tamanho, independente de onde for, precisa construir, sua narrativa, e precisa, impor ela, e levá-la, até as pessoas, então eu agradeço, de você estar aqui, em mais esse vídeo, a gente continua, aqui no YouTube, lutando e batalhando, para trazer conhecimento, para todo mundo, que quer aprender um pouquinho, sobre política, e sobre marketing político, então eu peço, que você, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, e divulga, divulga para os amigos, divulga para os colegas, de partido, para que mais pessoas, tenham esse conhecimento, e a gente possa, melhorar a nossa política, a gente possa, melhorar, as nossas, cidades, muito obrigado, por você estar aqui, a gente vai começar, outros projetos, aqui no canal, a gente vai trazer, podcasts, até por isso, que eu estou, nesse cenário novo, desde a semana anterior, e, você vai gostar muito, espero que você, esteja sempre aqui, porque eu sei, e eu, e eu tenho certeza, que você, tem muito, a ganhar, e a crescer, com os conhecimentos, que a gente passa aqui, muito obrigado, e, tchau! Tchau!